Vem na boca, né? Não, não. Vou centralizar, acho, um pouquinho mais, tá? A pessoa vai ficar forte, tá vendo? Sim, puxar pra cá. Entendeu? Entendeu? Isso, gente. Oi, tem quantas pessoas, hein? Aqui também, esperar mais um pouquinho. O pessoal tá dando pra ouvir, quem tá online já. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal chegar. Só me diz se vocês estão ouvindo. Tá dando pra ouvir? Deixa eu ver se tá dando pra ouvir. Escreve aí se tá dando pra ouvir. Só me diz se tá dando pra ouvir. Vocês conseguem me ouvir bem? Consegue? Oi, Katia. Oi, Katia. Oi, Katia. Eu vou esperar só mais um pouquinho pra ver se entrar mais alguém. E aí a gente começa. A Jéssica. Oi, Jéssica. Tá boa? Calma aí, mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Essa é a primeira vez que eu faço a live, então eu não sei como funciona. Eu acho que tem tempo, acho que são 40 minutos ou uma hora. Mas não vai levar esse tempo todo, tá? A gente só vai fazer um coquetel hoje. E... Então deve ser em torno de 10 ou 15 minutos. Não vai passar disso não, tá? É... Até porque o Arthur tá segurando o celular. Então... Hoje a gente fez aqui no... Na cozinha mesmo. Porque vai ser um coquetel quente, tá? Um hot drink. E... Eu ia fazer no bar, mas por causa do frio eu decidi fazer esse coquetel quente. E... Aí... A gente vai vir aqui pra cozinha hoje, tá? E o Arthur tem que ficar segurando o coquetel... O celular, desculpa. É... Acho que não demorar muito, só vai ser um coquetel. Tá? E... Mas a próxima vez a gente vai fazer no... No bar. Tá? É... Acho que eu vou começar. Pode começar? Dê joinha se vocês querem que comece já. Ou se vocês querem que espere. Vocês me avisam aí. Estão ouvindo? Deve estar ouvindo. Tá dando joinha? É... 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 Então eu vou começar. A gente vai fazer hoje o Quentão Paranaense, tá? Mas Lucas, o que que é o Quentão Paranaense? Eu vou explicar direitinho pra vocês, tá? Então como as temperaturas caíram... Eu ia fazer até uma caipirinha hoje, porque eu acho que é legal quem aí quer aprender um pouquinho de coquetelaria, até começar pela caipirinha, porque todo mundo acha que sabe fazer uma caipirinha, né? Que a gente, por ser brasileiro, já nasce sabendo. É... mas não é bem assim. Só que a temperatura caiu, baixou, eu decidi fazer um coquetel quente, até pra ir espantar um pouco desse frio, tá? Então a gente vai fazer o Quentão, mas não é qualquer Quentão, tá? É o Quentão Paranaense. É... só lembrando que, antes de começar, eu tenho que falar do CONAR, tá? Que é o conselho aí que regulamenta a questão de publicidade e propaganda, tá? É... e como a gente tá trabalhando com bebidas alcoólicas, eu preciso, pelo menos, dizer alguma frase que o CONAR e a legislação determinam, como, por exemplo, beba com moderação, tá bom? E essa live não pode nem deve ser compartilhada com menores de 18 anos, tá bom? É... então, começar pelo Quentão, eu deixei aqui até uma colinha, um roteirozinho, pra ir me guiando. É... o Quentão, como o pessoal aí, maioria conhece, é... vão falar que o Quentão é de cachaça, mas eu vou colocar vinho. Nossa, Lucas, você vai usar vinho no Quentão? Não é vinho quente? É o Quentão Paranaense, tá? Eu vou chegar lá. Então, só pra gente agilizar, como a bebida precisa esquentar e precisa de um tempo de fervura, eu vou começar a receita e a gente vai conversando enquanto ela pega os sabores e a ebulição, tá bom? Então, eu vou colocar 750ml de vinho tinto, tá? Então, é uma garrafa de vinho, 750ml, aqui na panela. Quem quiser fazer pergunta, tiver alguma dúvida, pode fazer, tá? Se por algum motivo não conseguirem ouvir ou ter uma travada, vocês também vão avisando, porque eu não tô conseguindo ver a tela, tá? Aqui é o Arthur que tá segurando, então eu não consigo ter ideia do que tá acontecendo, vocês vão me avisando, tá? Então, uma garrafa de vinho tinto, tá? Coloquei aqui na minha panela, liguei o fogo. Eu vou colocar 3 quartos de xícara de açúcar refinado. Vocês podem colocar uma xícara inteira, é que eu não gosto de coisa muito doce, então eu diminuí um pouco pra 3 quartos, mas quem quiser algo mais doce, quem gosta de algo mais doce, pode subir pra uma xícara completa, tá? Então, eu tenho o vinho e o açúcar. Eu vou colocar as especiarias. Eu vou usar pau de canela, 3 cravos da Índia, que ele é bastante aromático, não precisa ser mais do que isso. A receita tradicional, a gente vai falar sobre a receita tradicional também, pede gengibre, gengibre cortado em lâminas. Só que a gente não tem gengibre aqui em casa e eu não ia sair em relação à quarentena, sair pra trás só de gengibre. Vinho seco? É, vinho seco, tá? Eu já vou falar sobre... Então, eu vou colocar o cardamomo. Vocês conhecem cardamomo? Vou ver se dá pra pegar aqui. Cardamomo. Esse aqui é uma baga, tá? O cardamomo, ele é bastante aromático. É legal colocar... Eu vou colocar ele porque é o que nós temos, tá? Então, eu não vou colocar o gengibre porque não tem. Quem tiver, coloca gengibre. Quem quiser, pode colocar casca de cítrica. Então, casca de laranja, casca de tangerina, casca de limão. Eu também vou colocar aqui pra trazer mais aromas para esse quentão. Pode trocar por açúcar mascavo? Pode. Ó, quando vocês forem cortar a casca, tentem não tirar a parte branca, aquela amarga, tá? Então, mais a casca mesmo sem a parte branca. E aí, eu vou colocar, basicamente, umas três lâminas de casca de laranja. O que foi a pergunta? Pode trocar por açúcar mascavo? Vocês podem colocar açúcar mascavo, vocês podem colocar o demerara, vocês podem colocar açúcar cristal também, tá? Olha, o açúcar mascavo, ele tem um residual de sabor maior, tá? Ele tem um residual, vocês estão vendo? Vou falar mais alto. Ele tem um residual de açúcar bem presente, o mascavo, tá? Quem conhece, entende. O pessoal tá falando aqui embaixo. Então, talvez nem todo mundo vai gostar do açúcar mascavo, mas quem gosta pode usar, tá bom? E aí, eu vou colocar 100ml de cachaça. Sim, vai cachaça e vai vinho. No quentão paranaense. Então, 100ml de cachaça. A gente vai deixar agora em fogo baixo. Coloquei todos os ingredientes, vou deixar em fogo baixo e esperar que levante fervura. O que é a ideia aqui? É que esse açúcar comece a derreter e comece a se incorporar com todos os demais ingredientes, tá? Nesse momento, não preciso mexer, tá? Daqui a pouco, começou a entrar em ebulição, a gente vai começar a mexer, porque a tendência é o quê? O açúcar começar a caramelizar, o vinho também começa, como ele tem residual de açúcar. Começar também a reduzir e pode ser que grude no fundo da panela. Então, quem me perguntou do vinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É o vinho seco, tá? Não comprem vinho doce, porque a gente já tem adição de açúcar aqui na receita, senão vai ficar muito melado. O que é legal vocês perceberem, é isso aqui no rótulo do vinho. Vinho fino. Vinho fino de mesa, tá? Então, às vezes é vinho tinto, vinho fino tinto de mesa, vinho fino branco, vinho rosé. O importante é que ele tenha o fino. O fino, ele já vai te dar o norte de que é um vinho feito com uvas próprias para vinho, tá? Não é feito com aquelas uvas que a gente come como fruta, ensalada de fruta ou sobremesa, tá? Então, tem que ter esse fino. Se não tiver o fino, se tiver só vinho de mesa, ele não é um vinho de boa qualidade. Esse já é o norte, tá? Aqui, no caso, eu tô usando um vinho de Cabernet Sauvignon, tá? Aí é a popular uva tinta. Mas vocês podem usar, ah, eu quero um quentão com mais potência. Então, eu posso usar um Malbec, tá? Eu quero um quentão mais elegante, use uma Pinot Noir. Eu quero um quentão mais aromático, mais frutado. Posso usar uma Chardonnay. Sim, eu posso fazer um quentão com vinho branco, eu posso fazer um quentão com vinho rosê também, tá? Não tem problema nenhum. O tradicional, o clássico, é sempre com vinho tinto. Então, quando tá aqui pegando fervura, a gente vai falar um pouquinho, então, a origem do quentão. Ele é bem incerta, tá? Não existe registro, ou pelo menos eu também não achei. Os registros que eu achei falam que é incerta. E tem duas hipóteses. Ou ele surgiu, na época ainda das colonizações, quando aí o ciclo da cana tava em alta, então tinha abundância de caldo de cana, do próprio açúcar, e pra produzir a cachaça. Porque, quem sabe, o quentão tradicional é feito com cachaça. Qualquer pergunta. A outra versão é que o quentão surge aí no interior de São Paulo ou de Minas Gerais, justamente pra aplacar o frio. Então, eles pegavam a cachaça, esquentavam essa cachaça com especiarias e tomavam no inverno, tá? Então, não se sabe se ele surgiu na colonização, se ele surgiu no interior de São Paulo ou de Minas, durante o inverno, tá? Com o tempo, o quentão foi se incorporando às festividades, então a festa junina, que ela é bastante tradicional, tanto quentão quanto vinho quente. E ele foi migrando, obviamente, pra todas as regiões do país, uma delas no sul do Brasil. Lá no século XX, com a migração... Então, eu vou mexer aqui, tá? Que ele tá começando a ganhar fervura. Com a migração europeia pro sul do Brasil, o que que ele acontece? Ó, enquanto eu tô mexendo, eu tô sentindo ainda a granulação do açúcar no fundo da panela, tá? Então, esse açúcar ainda, ele precisa dissolver, ele precisa dar corpo também pro quentão, e também soltar os olhos aí das especiarias e da casca da laranja de cozinha. O quentão, ele vai, então, pro sul do Brasil, o quentão tradicional aí, feito com cachaça e especiarias. E no sul do Brasil, encontrando a colonização europeia, o que que ele encontra? Os vinhos, tá? E aí, eles se juntam, tá? O quentão tradicional, a cachaça, com os vinhos. E também, por poder a região já ser bem caracterizada pelo frio, mais seguroso do que o restante do Brasil, nasce o quentão do sul, o quentão, por exemplo, paranaense, que é uma mistura aí do que aqui em São Paulo eles chamam de quentão e vinho quente, né? Que são duas coisas separadas, quentão feito de cachaça, vinho quente feito de vinho. O quentão paranaense, as duas coisas misturadas, tá? É o vinho e a cachaça junto. E aí, eu vou parar um pouquinho de mexer, deixar que esse açúcar vá derretendo. É tão interessante isso que ano passado teve em Curitiba o festival do quentão, tá? Foi em julho do ano passado. Esse ano provavelmente não vai ocorrer por causa da questão do coronavírus e nem deve acontecer, né? Porque a gente tem que ter consciência de que o momento de gente tá com a participação quando é o momento de, apesar de se recolher pra dentro de casa, é o momento também de pensar na coletividade, tá? Então, vamos pensar aí no próximo e não expor os outros a risco, tá? Então, não deve... Não é pra sair e fazer festa junina, tá? Não é pra sair e fazer festa ou qualquer coisa, tá? Usem as saídas pra questões emergenciais e necessárias. Mercado, farmácia, tá bom? Então, provavelmente não vai acontecer esse festival que foi a primeira vez no ano passado em Curitiba, tá? Deixa eu ver mais informações. A outro detalhe, a origem do nome, de acordo com Amadeu Amaral, que é o autor do dialeto caipira, diz que o nome quentão vem realmente de um nome caipira, tá? Mas é a única informação, assim, com base de algum autor que eu encontrei. E aí tem gente que vai colocar, por exemplo, no quentão um pedaço de fruta, como maçã verde, como abacaxi, você pode... E cada lugar tem sua receita, cada família tem sua receita, cada pessoa tem sua receita. Então, não se prendam tanto a eu preciso ter cravo, eu preciso ter canela, tá? Pode ver aqui que eu não tinha gengibre, tá? Então, isso não impede de você fazer um quentão. Substitua, ou não tem, não usa, tá? Dá pra usar com o que tem em casa, com as especiarias que tem em casa. Ele já tá fervendo. O açúcar já derreteu, já não tô sentindo grãos de açúcar no fundo da panela. E aí, quando ele ferve, deixar aí em torno de 5 minutos, pra que todos os aromas se casem, tá? Tem mais alguma pergunta? É questão da cachaça. Ah, outro detalhe do vinho. Se o vinho aqui na frente não tiver aquela questão do vinho fino, aqui que eu falei pra vocês, atrás da garrafa, esse vinho, por exemplo, ele tem vinho fino, vocês conseguem ver? E embaixo, tá escrito aqui, Vitz vinifera. O que isso significa? Que ele foi feito com vinhos, com uvas específicas para produção de vinho, tá? Então, isso também já dá uma margem, já dá um norte pra vocês de que esse vinho é adequado, tá? Qual de ser o melhor vinho do mundo? Não necessariamente, tá? Mas já é um vinho bom, não é aquele vinho de mesa, de garrafão, tá? Que o pessoal usa. Ou vinho de 10 reais. Qual a pergunta? Tem alguma dica pra versão sem álcool? Dá pra fazer o vinho quente sem álcool, por incrível que pareça, tá? Vocês podem usar ou suco de uva integral. Tem que ser integral, tá? Não pode ser suco em concentrado, não pode ser suco de caixinha, não pode ser suco em pó, porque não são 100% suco. Eles têm adições de aromatizantes, corantes. Então, suco integral de uva, ou vocês podem usar também, por incrível que pareça, um chá de hibisco, tá? Então, ele não vai ter a questão da uva, mas ele fica bem interessante. Você faz um chá de hibisco, aromatiza ele com as especiarias, com as cascas de cítrico, coloca a cachaça, coloca a cachaça não, se é sem álcool, não coloca a cachaça, essa parte não tem como substituir. Coloca o açúcar e faz o quentão sem álcool, tá? Aí ele já tá levantando bastante fervura, bastante vapor. Aí ele começou a vir com esse cheiro. Todo mundo que já tomou quentão sabe qual é o cheiro do quentão. Então, ele já veio com um cheiro aqui de quentão, de que tá todas as especiarias aqui misturadas, tá tudo incorporado. Tá ótimo, tá? Não precisa mais do que isso. Então, eu já desliguei, tá? E tem mais alguma pergunta? E eu vou servir ele, tá? Então, eu vou pegar uma concha aqui pra não correr nenhum problema. E vou colocar ele nessa canequinha, tá? Ela é canequinha térmica. Ó, que belezinha. Só vou secar aqui, pode. Ó, pra vocês verem a cor dele, tá bem tinto. Bonitinho. A gente pode decorar colocando uma canelinha aqui em cima. Ai, que coisa fofa. Que belezinha. Ai, que lindo. E também numa canequinha de café. Que é mais rústico, tá? Mas aí a gente não vê a cor da bebida. E aí, pra mudar um pouquinho a decoração, deixa eu só limpar a caneca. Ó, eu posso colocar uma casquinha de laranja, né? Eu usei a laranja ali pra fazer o quentão. Então, eu posso usar pra decorar também. Ai, que bonitinho. Ó, o vaporzinho. Dá pra ver o vaporzinho? Que belezinha. É, o ideal. Sempre usar doses pequenas, xícaras pequenas. Não me vá usar um canecão. Não me vá usar uma xícara de chá. Porque é uma bebida quente. É um hot drink. Isso quer dizer que ele precisa ser bebido quente até o último gole. Se eu coloco numa caneca muito grande, numa xícara muito grande, acontece de que vai esfriar. Eu vou chegar no final ou no meio do coquetel e ele vai estar frio. Então, não é esse propósito do drink, tá bom? Então, eu tenho duas... Duas versões. Ó, duas decoraçãozinhas. Bonitinha. Ficou legal. E eu não vou... Eu não vou degustar aqui na frente das câmeras justamente por questão do conário, por questão de... Aí a gente tem que beber com moderação, tá? A gente não tem que ficar incentivando o consumo excessivo de álcool, ainda mais agora na quarentena, que a própria OMS pediu que as pessoas diminuam o consumo excessivo de álcool. Tem pessoas consumindo demais justamente porque estão ficando muito em casa, tá? E o álcool diminui a resistência ao sistema imunológico e fica mais suscetível aí à doença, tá bom? Perguntas? Dúvidas? Quem tiver sugestão de temas para os próximos... próximas lives pode dar, tá bom? O pessoal pediu para fazer sobre caipirinha, eu ia fazer, mas como escreveu eu preferi o Quentão, que aí já vem também na onda de quem pediu para fazer coquetel brasileiro, falar sobre um pouquinho de história, que é isso que é o legal acho também de trazer. Mais alguma coisa? Pessoal, é isso. Rapidinho. Se tiver mais lives eu vou avisando vocês, tá bom? Obrigado por quem compareceu, eu vou deixar salvo no meu feed, tá bom? Qual que é a pergunta? Sugestão de harmonização de vinhos. Ah, mas aí vinho... Aí ele pode fazer uma live só sobre isso. Pode ser? Porque senão vai fugir um pouquinho do tema se for falar de harmonização. Tá? Aí a questão do vinho quente em si você pode... brincar bastante porque afinal é um vinho de festividade e quando a gente encontra o vinho quente a gente encontra bolho de milho, bolho de fubá, a gente encontra todas aquelas comidas de festa junina, tá? Tomem cuidado na questão do vinho porque ele tem tanto açúcar quanto álcool, tá? Então é uma bebida bastante calórica, tá? Então não vão encher a pança aí com vinho quente porque ele é bem bem calórico, tá? Mais alguma coisa? Sugestão faz uma de drinks com vodka drinks diferentes com vodka Vou anotar já me pediram também de como criar coquetéis vou fazer também sobre coquetéis com hibisco caipirinha que eu já falei Beleza? Vocês vão mandando mensagem vou gravar no feed pode falar Pra fixar o nome da preparação na próxima live Ah, tá bom Vou colocar aqui embaixo Tá bom Vou falar de novo a receita, tá? Que eu acho que isso é legal também Então é que a primeira live eu também não sei nem como mexe aí na questão de fixar essas coisas Uma garrafa de vinho 750ml de vinho 100ml de cachaça branca Pode usar cachaça envelhecida? Pode Mas vai ter alteração de sabor, tá? Mas se é o que você tem, usa, tá? Também cachaça de boa qualidade, tá? Cachaça aí de 8 reais não é cachaça de qualidade Eu gosto de pensar sempre que a gente comprar vodka de 30 reais porque não comprar uma cachaça de 30 reais também Então 750ml de vinho tinto 100ml de cachaça 1 xícara de açúcar eu diminuo um pouco pra não ficar tão doce pro meu paladar Especiarias Cravo, canela gengibre raspas de frutas cítricas cardamomo moniz estrelado Beleza? E quem quiser adicionar fruta como é feito aqui em São Paulo pode adicionar também Mas isso é o Tentão Paranaense Tá bom? Sugestão de drinks com rum branco Podemos também fazer inclusive também com rum envelhecido Só isso Obrigado, gente Obrigado por quem veio Beijo pra vocês Se cuidem Fiquem em casa Fiquem seguros Tentão Paranaense Tentão Paranaense Tentão Paranaense